E aí Tejia e eu não tô a todos me encontrando E aí E aí E aí Eu tô de item Jesus e dão a tomo não E aí E aí, eu vou... Ah, tá saindo. E aí, eu disse que se tivesse de pressão dentro do céu. Desenho, né, irmão? Ameada com tudo que tu. Ixi. E aí, eu disse... E aí, eu disse... E aí, eu disse... Aham. E aí, eu... 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 não vai dar o que eu falei. Eu já sei que o meu irmão não vai dar o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. E... Eu tenho que... Então... Agora... Agora eu tenho um zubo... Mas eu... Mas eu tenho... Eu tenho um zubo... Então... Eu tenho que... Então... Não... Agora eu tenho um... Já estou... Eu tenho uma garota que eu poderia falar... Eu tenho um zubo... Eu tenho um zubo... E então... Eu tenho um zubo... Então... Eu tenho um zubo... Você tem um zubo... E você tem... Eu tenho um jejum... No a cedido, se dá nalhez hotel e qualquer coisa que você pode dar. Temos que... O dedo se ainda dá... Acol... Room... A... Podemos ver se também copre. Podemos me achar... Tua é do fantô... Orangelo fantô... Estud, assurub, a ozdubu. Então é... Bom. 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 Então, aqui está o meu trabalho e eu já se vou. Bom. 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 Obrigado.